A sua plaquinha de clareamento, essa plaquinha pode ser feita de duas formas. Você pode ir ao dentista, ele vai fazer uma moldagem, colocar uma geleinha na sua boca, tirar essa geleia, depois fazer uma placa individualizada só pra você. Essa placa é muito boa pra fazer o clareamento. Por quê? Porque ela se ajusta perfeitamente, ela foi moldada com cada detalhe do seu dente. Custa, em média, mais ou menos, dependendo do lugar e dependendo do consultório, de R$150 até R$500. Então, depende muito do consultório que você for. Até porque, essa moldeirinha aqui, quando você faz ela no dentista, ela dura a vida inteira, se você for uma pessoa cuidadosa, né? Não esquecer por aí. Então, ela vem normalmente junto com uma caixinha assim. Você faz o seu tratamento, pode guardar e pra sempre. É a mesma moldeira pra sempre, tá? Então, não precisa ficar com dó de fazer essa moldeirinha não, tá bom? Porque vai durar. Uma outra forma de você conseguir a moldeira, é uma moldeira que se chama moldeira pré-moldável. Eu também vou deixar o link aqui. Essa moldeira custa aproximadamente R$30,00. Diferente da outra, que é de R$150 até R$500,00. Mas ela não é tão perfeita, ela não é tão bem ajustada. Eu coloco ela na água quente, compro as plaquinhas, né? São duas plaquinhas já semi-prontas. Põe na água quente, depois coloca na boca, ajusta, molda bem, recorta alguma coisa se precisar. Ela serve também, mas ela não é tão perfeita quanto essa, que é feita com bastante detalhe, com material mais delicado, né? Então, a outra serve, serve. Mas é a melhor, é perfeita? Não, não é. Mas se é o que dá pra você, vai nessa mesmo, tá bom? Vou colocar o link dela, como eu disse. E a outra moldeira, que é feita no dentista, aí você faz no seu dentista de confiança. Se em qualquer momento do tratamento você começar a ter muita sensibilidade, para, stop, alerta, procura o dentista. Volta ao dentista, porque pode ser que seja necessário você aplicar um dessensibilizante. E muito importante, para você não perder o seu tratamento, não perder tempo, e não surtir efeito, não ter resultado, assiste o segundo vídeo dessa série, para você saber as coisas proibidas durante um tratamento de clareamento dental. Um beijo, beijo de dentes branquinhos, até o próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pergunta nos comentários, que com certeza, se não tiver essa informação aqui no vídeo, eu vou responder para você. Tchau, tchau.